Eu não sei hoje, né? Eu não vi nenhuma declaração dele Falou hoje, falou hoje Falou hoje Tipo, quando ele nesse tipo 4 Eu não falo que ele ia se aposentar e eu não te falo nada ainda É, isso é verdade Reboot de Jordan é muito louco Puxa Falou um EP O Minnesota Eu vi, eu vi Botou do coisa, né? Joguei uns sons, mano Tá de parabéns Ficou muito foda Nossa, ela tá muito de parabéns, mano Nossa Ai, eu tô cabrindo isso, cara Eu sei o que eu acho foda ainda O meu é puro sharpshooter É, sharpshooter 75 Do Pérolas 3 Tô tocando a minha câmera O dele eu não sei, não sei se ele troca o leque Que bola Nossa, ficou da hora esse símbolo Ficou muito pica, mano Ficou muito pica, mano Sacada, sacada boa mesmo Mas o, a galera da mídia Do Minnesota manda bem demais, mano Eles fazem os dados Eles fizeram o bagulho do Vingadores, mano Sim, sim, exatamente Ele tem umas sacadas muito boas, mano Boa bola Meu irmão fez o Hercules, PC Enforcando o Cerberus Ficou muito foda Ficou muito foda, mano Chuta, chuta Green Puta que pariu Mano, ficou muito foda, mano Caralho Caralho Porque é muito detalhe Eu vou fazer Eu vou fazer o lobo Da casa Stark Vou fazer os dragões do Targaryen O lobo da casa Stark é muito foda É muito foda Na parte de dentro do braço aqui Do outro lado da Cruz Tá vendo aí? Eu sei do repórter, tá vendo? A cicatriz eu acho muito feliz O cara que não sabe Eu não saberia que ele tem uma cicatriz Ele não daria uma referência dessa nela ainda Tão profunda Tão analítica Caralho Ainda vai dar muito foda Você tá maluco Eu sempre fico em dúvida Se é meu personagem favorito É ele ou ele Olha aí Nossa Mas você não vai aparecer Meu respeito, J.Aplausão Meu personagem favorito é quem? Meu é o Snape, mano Ah, é forra É minicô Quem lê os livros sabe como é que é Quebrado Aquele livro lá que revelou as mentiras do Dumbledore Tipo, foi o Castelo de Areia Quem não leu o livro não sabe do que eu tô falando O livro da Rita Skeeter Tu não lembra? Tu não leu o livro não, Robert? Eu não leio não Muitas vezes eu tenho box Parecida me deu Ah, mano Olha isso, é isso que eu fico puto Que aí o Harry lê E aí ficar sabendo de tudo o que aconteceu na vida dele Tipo Todas as merdas que ele fez É real, é real Aí é lá que ela conta a história do Grindelwald Dos bagulho que ele fez É porque ele é Ele é Como é que é? Ele O Dumbledore é todo De chavadão, né mano Ninguém sabe nada dele Aí conta que ele pode ter sido responsável pela morte da irmã Vai pra parada, mano Que ele abandonou a família Tira, pá Ué? Boa Boa O filme ele sofre pela show Ele é gay, cara Ele teve um momento de apaixonado lá pela show Mas o amor dele sempre foi a A Gina, né Quer dizer, ela amava ele Ele foi notar ela muito depois Tipo Na vida real ele tomaria um Baba Baby Não, não, não Eu sabia que eu fiz Eu sabia que você fez isso Tipo, ela gostou dele, hein Quando ela virou uma mulher maneira Ele quis, tá ligado? Igual o Ronny Nunca queria pegar a Hermione A Gina sempre gostou dele, pá Foi crescendo, foi crescendo E ele não gostava Quando ela virou mulherão ele quis, tá ligado? Na vida real ele tomaria um Baba Baby Isso é clássico Mas a Hermione é negra ou não é? Não, a Hermione Nunca descreveu Nunca descreveu Só fala que ela tem cabelo crespo Mas essa J.K., J.K., tá vivendo demais já Quer matar ela, Robert? A sorte Que o Tolkien Foi fazer muito sucesso Velho já George Lucas viveu bastante Pra fazer aquela trilogia horrorosa Ah, viveu bastante pra sonar vilão, né? É, mano, é foda Tem que morrer herói Tem que morrer herói O problema da Anakin foi ele morrer Ele não morrer É, esse é o problema, véi Caralho Só que quando ele chegou perto de morrer Ele já tava vilão pra caralho, né? Não que eu tenha entendido o que vocês tão falando Mas... Obrigado, J.K. O Anakin é um vilão O Anakin é um lixo O Anakin é um lixo O Darth Vader é bom Ele não foi morrer, se ele morresse ele seria um lixo É, não, ele... Porque ele quase morreu, ele já era vilão Ele já tinha mudado de lado Tem várias curiosidades já como Anakin É, então não tem medo Mas, tipo... Faz muito tempo gosto de Star Wars, acho Mas, tipo... Não, mas, tipo... O que, né? Nos filmes Eu não cheguei nem perto do que ele fez Nas HQs e tal Cara, o que o J.P.L.S. tá fazendo aqui, mano? Caralho É, porque eu não gosto não Eu sei por muito quanto Star Wars Eu tô perdidato no assunto, mano Eu tô perdidato Eu também, eu tô ficando até quieto aqui O que o J.P.L.S. fez, mano? Caralho Realmente, né? Bora, Prick 28 pontos É que ele foi gado demais Foi muito gado Muito gado Caralho Ele tomou a chave Ele tomou a chave, J.P.L.S. Tentou salvar Nathalie Portman lá Isso que foi o erro dele Ele tomou uma chave... Não lembro nem o nome da mina Ah... Padmech Ah, Padmech Ah, Padmech Esse é o problema, né? O problema dele que ele salvava O problema foi que ele... Ele era gado demais mesmo Como você falou O cara era insistente O cara era, porra, maluco Muito gado, J.P.L.S. Mãe dele morreu? Mãe dele morreu? Mãe dele morreu? Cara... O cara tava sozinho, mano Foi embora É, porra E ele disse que revoltou ele Ele voltou pra buscar a mãe com a Padmech Descobriu que ela foi estuprada e morta Não foi nada disso Não foi nada disso Ele caiu... Ele caiu na filha do... 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 Do Imperador Foi isso que aconteceu? Foi, ele quis salvar a mina lá E... Ele caiu na filha do Imperador Por causa da mãe dele Ele... Não, não Ele se achava pra caralho Ele não aceitava... Ele não aceitava que o... Que o Obi-Wan não dava a responsabilidade pra ele de... De... Mas o Imperador ficava na cabeça dele Você é foda Você não sei que Você tá... Você tá sendo subjugado por esse cara aí Você é muito mais foda que ele Ele foi caindo na pilha Foi nada de mãe, não Não, não foi Mas o que fez ele gerar o ódio Pelo... Pelo Jedi, etc Começou com a mãe dele morrendo, pô Porque quando ele foi salvar a mãe É, pô Ele foi salvar Tá tudo queimado lá A casa do Imperador A casa dele gosta assim Esse último filme eu achei muito ruim, mano Eu não consigo Pô, eu gostei pra caralho Eu gostei pra caralho Eu não consigo gostar daquele vilão, mano Ah, o vilão é ruim mesmo O último, Geraldo Vocês não gostam do... Vocês não gostam do... Vocês não gostam do... Do Kylo Ren? Não Nem dele nem do outro lá Caralho, eu achei foda Ele tem uma cara muito bosta Ele tem um nariz muito grande Caralho, porra, não Cê ganha Ele tá demais Sei lá, não gosto dele não Não tô entendendo O ator é muito foda E ele é poderoso pra caralho E ele é totalmente quebrado Ele tem um nariz muito grande Ele é muito foda Ele não chega nem perto do Darth Vader Porra, mas foda-se, cara Tu quer que o cara seja melhor que o Darth Vader? Como o cara fica com o Darth Vader? É, pô Aí não é bom por causa disso Pô Ele fica se cobrando Eu tô entendendo isso, mano O problema é realmente isso É a parada do filme Tava muito cheio, nossa Pô, eu fui na quinta e tava muito cheio também, mano Caralho Imagina que ele tava todo cenário Antes da Capitão Marga não, mano Eu não sabia não Eu queria saber porque ela é a esperança de vitória, né? Eu não sabia que tava nesse hype todo, entendeu? Eu também não sabia que tava assim Mas eu também não sabia você não Eu ainda não vi Eu ainda não vi Eu entendo Eu também não Eu até que a gente tinha uma gravação muito de cinema Eu também não sabia nada Acho que por isso que eu gostei Eu não esperava nada Exatamente Eu não esperava nada É, eu também Pra ser fodão é sempre difícil Eu tenho que assistir, mano Eu não lembro muito assim Mas é bom Eu gostei também Eu tô muito otário Eu ainda não assisti Homem-Aranha no universo Que isso? Mano, eu tô muito tempo sem assistir filme nenhum Só escudo pra vocês Isso é muito bom O Homem-Aranha é foda O Homem-Aranha é foda Nossa Tem medo já que ele tá com o bagulho Ele não assistiu É, não O filme tá aqui, tá ligado? Tá no meu bagulho Então O Homem-Aranha é muito brabo Nossa senhora Tem um parceiro Mas eu fiz tempo aqui, velho Caralho O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha Ele é 75 de Over, mano Caralho 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 O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha Chuva tá acabando com o Rio de Janeiro, mano Tá chovendo muito no Rio, mano Caralho Olha isso, mano Caralho 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 É muito estrago ali, mano Caralho 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 que ele quer irritar, mano. Isso que é foda. Falta não ter uma corrida característica que tem no 2K. Felizmente eu não posso finalizar. Ele tem um ponto aí, Jota. Calma aí. Mano, esse Sharp tá completamente no meu bolso, tadinho. O cara tem uns 15 pontos no jogo, como é que ele tá? 3. 1 de 5. A mulher tá quitou, velho. O que é isso, rapá? Agora o game 11 assistentes. É isso que eu ia perguntar. Quantas assistentes ele tá? 11. Matou. Boa bola. Tá doido, que surra. Vai chegar 100 isso aqui? Vamos chegar 100, velho. Voltou, não? Caralho, esse cara é no meio da rua. Caralho. Começou a jogar agora por quê, velho? Caralho. Ah, pra gerar o com A, mano. Eu tô com B mais. Olha! Boa, Jota. Tem que conviver aí, dá pra chegar 100. Esse maluco não vai tocar bola nem sabendo. Marquei pra caralho ele. Marquei pra caralho ele. Marquei pra caralho ele. Ah, ele entrou. Ele tinha correndo muito já, olha. É, ele entrou. Boa. Boa, Jota. Dava tava chegando, tio. Dava tinha um timeout? Caralho. Tem que ter como eu também não, difícil errar. É, é foda. Ele é puro charp, 93. Boa. Jota deve estar com 50 pontos, já. 41. Chora, preguiça. Abraça dor de cabelo Deve chegar Greenlight Machine Machines Caralho, dá pra chegar mesmo Dá, pô, vai chegar Tem como não chegar O J foi um pouco unclutch Caralho, ele deu muita responsa agora que eu tô jogando na minha cabeça É necessário Pediu time-out mesmo Caralho Tá pra arremessar que fecou Caralho, que homem Trabalha agora Boa Tira um front aí Essa vai pro canal Todo respeito aí, JP Você podia fazer essa força aí Deixa eu matar o meu, deixa eu matar o meu Você tá vendo a ponta Deixa eu ver na sua Vai, garoto Agora que vai Green? Boa Caralho, eu já peguei tudo, mano Mano, que isso Cara, que sacode, velho Não 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 Tá no bolso Minha parte, mano, ponto, treze sustentos Caralho, com isso é com cento e quatro Cento e quatro a sessenta e oito, que surra Que surra, velho Mano O Ata-trampo O Ata-trampo 29 mil 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 points 23, né É o primeiro que 100% com os gigantes, né E a minha cê duas vezes por três, né Chora, Lucão Chora, Lucão Oh, rapá Daqui a pouco a besta vem A besta enjolada aí, ó Nunca aparece Caralho, velho Chorou pra caralho, velho Bora, cara Depois desse jogo, cê já sabe o que vai acontecer, né Não dá nem que eu falar Não, não, não Eu preciso nem falar Meu, ó Dez de doze na bolagem de três pontos Caralho, cirúrgico